Boa pessoal, depois de um ano aqui, finalmente voltamos aqui a nossa saga, para finalizar eu acho, porque eu tenho testado nos últimos dias, lembra que eu falei, eu vou fazer aqui para desencargo, substituir todos os capacitores, eu terminei substituindo o capacitor de uma só daqui, e eu ia substituir o dos outros, só que o buraco desse negócio aqui é mais embaixo do que aquele outro irmão dele ali, que também não é fácil, aquele lá você já vira, compacto, difícil de mexer, mas quando você tira a placa, está tudo na placa mãe, você tira ela, sai tudo de uma vez só a placa, então querendo ou não ali, é difícil, porém é menos difícil, apesar de que esse é mais modular, tem mais espaços, o problema é que ele ainda assim é muita coisa, você tem que tirar aqui, tirar esse outro, depois tirar essa placa daqui, tirar a placa do fundo, meu, vai demorar muito esse projeto, e não só isso, eu comecei a avaliar aquela coisa, tipo, quando a gente desenvolve software, né, a gente fala, vamos fazer um refactoring de tudo e... só que vocês falam que o sistema está rodando bem, para que fazer um refactoring de um negócio que está rodando bem, você dá muita manutenção nele? Não, você dá... tem uma equipe que fica mexendo nele o tempo inteiro? Não, então se o código é complexo, deixa ele complexo lá, né, a hora que a gente precisar mexer, a gente analisa a complexidade e mexe. A mesma coisa é esse cara aqui, eu pensei muito bem aqui, depois de analisar, testando, eu vi que ele está com som bom, está potente, né, diferente daquele, que ele começava o início do dia, se você deixasse ele sem usar algumas horas, você ligava, o som não vinha, né, e depois de uns cinco minutos o som ia bem baixinho, subindo, subindo, até que ficava potente. Então, significa que aqueles capacitores já estavam pela hora da morte, vocês viram aqui na saga, em algum lugar aqui em cima, que eu deixei, né, é só pesquisar também aí no canal, vocês vão ver que ele tem lá. Esse não, esse daqui de prima, ele já funciona. Ele tem alguns problemas aqui, que eu estou analisando. Depois de um ano sem usar, esses potenciômetros estavam chiando um pouquinho, mas só no primeiro uso, a primeira vez que eu mexi nele, já parou o chiado. Então, acho que é porque ficou um ano, aqui ele está aberto, também está nessa banca, está aqui, ó, ele está aqui nesse imóvel aqui há um ano, só com a tampa aqui em cima, a tampa dele lá, está fechado pela tampa. Então, está meio precária a situação dele. Ele está paradinho, ninguém mexe, nem nada, não tem perigo nenhum, não perdeu nada. Mas o que que acontece? É isso, tem alguns probleminhas que eu vou analisar aqui, eu vou falar, é que quando dou um play na fita, um lado da fita está mais baixo que a outra. Um lado, não é problema de amplificador, nem nada, de circuito, porque está saindo áudio nos dois. O que que acontece? O áudio do rádio está saindo perfeito nos dois, então não está um mais baixo que o outro, só que na fita está um mais baixo que o outro. O que que acontece aqui? Eu vou fazer uma limpeza de cabeçote, vou dar uma limpa geral nele hoje, porque aparentemente, eletronicamente, ele está muito bem. Eu vou passar mais um limpa contato nele e vamos ver como ele termina o vídeo. E depois eu vou partir para uma parte estética. Se ele terminar bem, fechamos ele e vamos manter a parte estética. Se não, a gente corre para ver o que que tem. Mas eu acho que ele não tem mais nada para fazer. Eu optei por fechar esse ser o último vídeo dele e boas, não tem mais o que fazer mesmo. Eu vou começar a usar ele no decorrer dos dias aí e eu vou ver o que que eu vou fazer com ele. Eu não sei nem se o irmão dele ali está ali, ele é meu, guardei ele ali. Esse daqui, o estado dele está bom, está vendo? Eu já pintei de prata ali, ficou lindo. Eu vou ver esses aqui que estão com, se só é sujeira ou se eu vou ter que pintar também. Eu vou deixar ele nos trinques. O outro lá também eu vou fazer isso. Só que eu estava com medo da tinta, de eu não ser tão, ter destreza na pintura. Mas pelo que eu vi aqui, eu já testei nesses outros aqui, depois que ela seca, ela fica muito boa. A tinta ela pega muito bem na peça. Só deixar secar mesmo. O segredo é o processo de secagem. Ele vai ficar até um pouco, pelo que eu percebi, quando você passa, não é um processo, vamos dizer assim, é um processo manual. Então tem a imperfeição de você, às vezes, colocar um pouquinho de tinta a mais e tudo mais. Mas você deixa ela sentar. O segredo é deixar ela sentar. E aí ela fica perfeita. É igual pintura mesmo, de qualquer tipo de... A gente que pinta e desenha, sabe que depois que a tinta ela começa a secar, ela começa a pregar, pegar no material, ele equaliza. A mesma coisa aqui. Então, isso é estética. Mas isso é para o final. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou limpar. Eu acho que a limpeza, essa é a diferença de canais e a limpeza de cabeçote. A princípio, sim. Ou azimuth. E ou azimuth. Vamos testar aqui. Falta também aqui, eu vi na... Eu acabei de... Eu vi que esse daqui estava sem o... A borrachinha do... Contagiros. Do counter aqui. Eu vi que precisa de um... Ser uma borrachinha. Eu até vi no vídeo lá, que já faz um ano, eu falei, ué, cadê isso daqui? Cadê a borrachinha? Onde estava? Aí eu achei onde ela estava. Ela fica bem aqui. Ela é bem facinha de colocar. E só é nesse aqui mesmo. Nesse outro não tem. Vamos ver. Agora, a partir daqui é... Fazer aqui. Vamos ver como fica. No áudio aqui para vocês não deve dar diferença. Vai ser... Vocês vão ter que acreditar no que eu estou falando só. Porque... Assim, eu vou tentar botar um som, mas não vai dar diferença. Eu até usei uma fita aqui na última. Acho que é a minha ou do George Michael. De 20... De 70 mil anos atrás. Eu vou ver... Vou tentar seguir. Tem uma diferença também que eu percebi. Que esse daqui está mais rápido que esse. Ou esse está mais lento que esse. Tem que só entender quem é quem. Ajustar a velocidade. E boas. Então, é um processo agora que a gente vai fazer. É processo de ajuste. E limpeza final. Tá? Vamos ver se a gente consegue isso. E fecha. E trabalha em estética. Talvez, se não for esse vídeo. Talvez o outro. Né? A gente... Vamos ver como fica aí. Mas, a princípio, ele está... Eu já optei de que... Vai ser limpeza. E deixar ele o mais bonito possível. O som dele está encorpado ainda. Não está com perda. E aí, eu vou testar durante a semana também. E isso vai servir para... Para a gente ver se ele está realmente fechado. Boa! É, meus caros. Eu acho que... Aqui... Estou até com um fone aqui. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês. Eu estou ouvindo uma música. E... De verdade, o som... Está até baixo aqui, ó. No canal... Direito. Direito está baixo. Então... Isso não é um problema... Eu acho que do amplificador. É da parte só do toca-fitas. Eu acho que é esse circuito aqui. Que está lá atrás de tudo. Lá embaixo de tudo. Esse vai ser... Vamos ver. O que acontece? Eu colocando em mono funciona perfeito. Os dois lados. Porque ele deve estar colocando... Ligando no canal que está bom. Né? Deve estar... O mono deve ser o canal que está bom. O esquerdo. Ele deve deixar em mono no canal esquerdo. E o canal direito... Está baixinho. Está bem... Não está baixinho. Mas está mais baixo. Eu não sei o que pode ser. Eu não tenho nem esquema desse negócio aqui. Vai ser no olhômetro. Mas eu estou vendo um monte de coisa. Solda fria. Teve uma gambiarra aqui que fizeram. Deixa eu ver aqui, ó. É isso aqui. É uma pecinha que ela fica aqui, ó. E está colada aqui, ó. Na hora que eu mexi ela soltou. Por quê? Provavelmente estão vendo que tem... Aqui, ó. Cola. Quem fez alguma manutenção nisso daqui no passado, ó. Cotocou cola aqui, ó. Então eu estou achando que pode ser alguma coisa que tenha corrompido essas trilhas. Não sei te dizer. O fato é que tem que tirar essas trilhas aí. Tirar essa cola. Ver se isso daí não está corrompido de alguma forma. Só sei que... Ó, dá para ver cola ali, ó. Tudo cola lá, ó. Que mercadoria nesse revicinho porco, né? Além que tem uma solda fria. Eu não queria mexer nele, mas vou ter que mexer. E aí o que aconteceu? O som dele está potente, está bom. Um dos toca-fitas, esse daqui é mais... O som é mais baixo. Isso era bem normal nos toca-fitas, né? Eles não tinham... Ó o padrão. Não tinha padrão. Sempre tinha um lado. O do play geralmente era melhor. Que é esse lado aqui. E o do toca-fita não era tão bom. Então não sei se isso é um padrão. Eu lembro que um da Sony que é igual que meu irmão tem, ou tinha, que é igual aquele meu ali, ó. CFS 3000, só que aquele era o CFS 300, eu acho. Que era Double. Ele tinha o som do que gravava mais baixo também do que o que tocava. Estou achando que talvez seja um padrão. Não vou mexer nisso. Mas a diferença é grande. E era grande também no outro lá. Não sei se tinha alguma coisa técnica. Não tem esquema para isso. Eu vou ter que pegar aquela placa, tirar. Ela é ruim. É ruim, mas não é tão inacessível. Vamos ver o estrago que aconteceu aqui nisso. Eu estou achando... Minha suspeita é aqui, ó. Que corroeu. Deve ter corroído essa cola que ele colocou. Cara aqui, ó. Tanto é que está colado, ó. A parte plástica está colada em cima da trilha. Não deve estar dando bom isso aí. Não deve. Deve ter alguma zica aí, viu? E só está de um lado. E o outro lado está fantástico. O lado direito... Cara, que som potente. Potente mesmo. Mas na fita, tá? No rádio está perfeito. Então, como o problema é só na fita, eu acho que é esse cara aqui. Estou tentando achar na internet o diagrama dele. Não estou achando nada. Vai ter que ser no olho. Vai ter que ser no chutômetro. Bater o olho e tentar identificar o que pode ser. Vamos ver. Uma saga aí, né? Vamos lá. Passando aqui só para dar uma gravada aqui nos cabos, ó. O bom de fazer o vídeo é que a gente vai marcando o nosso log, né? Bom, já sei tudo que está conectado. Se desconectado, se soltar aqui, eu já sei onde consultar. Boa, sim. Boa, pessoal. Consegui aqui. Ufa. Tirei ali aquela chave ali. Eu acho que ela faz a... Ela liga numa chave aqui, ó. Até esqueci o nome desse treco aqui. É uma chave... Eu não sei se é para gravação. Acho que é uma chave comutadora para gravação. Alguma coisa assim. É... Não sei. Eu acho que é para gravação. Eu vou... Acho que é da gravação. É gravação, porque o outro é gravador, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dar uma limpa nessa chave. Às vezes, esse cara daqui... Como o circuito é o mesmo para todo mundo, eu já vi alguém reportar no passado que, às vezes, o daqui ele fica... É... Oxidado. E aí... Afeta o play. Diminui o áudio. Já reportaram em outros fóruns aí. Num passado. E, cara... Ó, tá muito difícil de acesso. Porque tá apertado, apertado. Se eu puxar, tem um cabo ali, ó. Eu não posso puxar muito. Eu vou tentar virar, assim, ó. Ó o quanto de capacitor, se eu tiver que fazer um recap nisso. Uma das últimas hipóteses é fazer um recap. Primeiro, eu vou fazer por parte. Vamos fazer por eliminação. Mais simples possível. Porque o som dele tá forte ainda. Então, eu não acho que possa ser algo pior. Eu tô vendo aqui, ó. Tem um circuito integrado aqui, que tomara que não seja ele, viu? Que é o circuito... Não sei, viu? Eu não sei nem o que é esse cara aí. Talvez seja até o cara que faz o som aí. E se ele tiver danificado, meu cara, pra achar esse treco aí. Vamos ver. Tomara que não seja. Eu vou... Primeira coisa, eu vou limpar essa chave. É o mais fácil. Vamos pelo mais fácil. Porque o Sound Machine e o outro, se não me engano, também, eu limpei isso daqui. Porque também tava com um dos lados baixos quando eu... Quando eu... Um dos primeiros testes. Mas já não lembro mais. Eu vou dar uma limpa nisso aqui. Que eu já tive no passado reportes aí. Em outros vídeos, em outros fóruns, que eles reportaram isso aqui. Acho que até americano até uma vez. Eu vou dar uma... Vamos começar daqui e vamos testar. E depois, se não funcionar, eu vou ver o que eu tenho aqui de capacitor. Eu vou tirar um e vou testar. Se começar a dar muita divergência de... De capacitância, RS, VCR, ESR. Se der dando muita fuga de tudo aqui, eu vou trocando eles. Eu vou ver se eu tenho. Vai ser difícil trocar. Porque, inclusive, neles... Em vários pontos deles, aqui tá com solda fria. Então, não sei se pode ser até isso também, né? Não sei se tem vazamento aqui embaixo. Vamos dar uma olhada. Mas, a princípio, vamos passar um limpa contato aqui. Vamos tentar fazer esse cara voltar à vida. Eu acho que pode ter uma chance, viu? Vamos pôr pelo menor. Mas, ó... O acesso desse cara aqui é difícil. Esse é o circuito do toca-fita. Vamos ver o que que dá? Boa. É, amigos. Complicado. Vamos à nossa saga de trocar os capacitores, sim. Quinhaca, hein? Pelo menos esse daqui. Vamos ver. Vamos ver o do rádio. Mas o rádio tá operacional. Mas, ó... Já peguei um que tava lá meio queimado. Tava com a carinha de queimado, sabe? Tava meio... Sabe quando você... A peça tá quente, tá aquecida? Ela já esquentou e... Ela fica aquele queimadinho em volta dela. Esse aqui é um capacitor de 47 microfarads. Ó. Já deu isso de variação. Não sei. Vamos ver. Vou testando. Eu vou trocar esse um. Eu não sei nem se eu tenho. Eu só tenho um aqui. De 47 microfarads. Se eu tiver mais... A 25 volts. Né? Tem que ser 25 volts. Ele fala que tem uma tolerância de 20%. Não sei. Mas é... Porque é M, né? Aquelas... Ele tem uma... Uma leitura ali, sabe? É antigo. É daquele jeito antigo que tem os M. Até na que ele tinha também. Eu tive que calcular isso aí. Mas é 47 microfarads esse aqui. Vamos até ver de novo. Que leitura maluca que ele tá dando. Vamos ver o que ele vai dar agora. Tinha dado 9 picofarads. Agora deu 17. Agora deu de novo. 17.8. Estabilizou. Perda de 6.1%. Acho que é alta, né? Tem que ser menos de 3 aí. Esse é 5.2. Sei lá. É... É ruim isso, né? Não queria ter que mexer. Porque o acesso a esse cara aqui é bem ruim. Mas eu consegui. A placa aguentou, tá? O meu medo era que a placa não desse problema, né? Igual deu nessa daqui, ó. Que perdeu algumas trilhas. Mas só essa daqui parece que tem essa qualidade tosca. As outras parecem que é a mesma qualidade. É boa a qualidade. Vamos entender aqui. Vamos avançando um a um aqui. Opa! Mais um aqui, ó. 470 microfarads. Vamos ver? 250 microfarads. 250 microfarads. Fabuloso, né? Perda de 8%. Então... Até olhando aqui, se vocês olharem, ó... Vamos ver se eu consigo ligar aqui a lanterna. Tem até aqui uma manutenção já tinha sido feita. Esse transistor já foi modificado, ó. Já foi adicionado aqui. Não falo nada, se não é ele, hein? O problema. Assim como aqui também tem outra. Vocês já tinham visto no vídeo passado, né? Tá até invertido aqui. Acho que o cara colocou um outro esquema aqui. Que tá só com dois. Uma perninha tá cortada, se você olhar. Só tá em duas. Já teve modificação esse rádio aqui. Modificação, assim, provavelmente... Mexeram e não tinha as peças. E aí adaptaram. E eu não tenho esquema, não vou mexer. O que eu posso fazer é testar. Esse transistor aqui, quem sabe, né? Vamos ver se a gente testa ele. Porque dá pra testar esse carinha. Esse testador testa ele. Mas eu não vou mexer nele a princípio. Vamos ver. Eu tô tirando e tá dando muita diferença. Vamos ver. Olha, estou fazendo isso sob demanda. E... De verdade... Olha o que que aconteceu. Não tinha isso antes. Mas, sei lá. Talvez tenha soltado esse fiozinho daqui. Tá vendo? É um canal só. É um canal de... E é de... É... Cabeçote, sabe? Olha aqui, ó. É que ele vem dos cabeçotes. Acho que os dois cabeçotes são aqui. Ih! Ele fica baixo. Ele tá com um arrebentado. Ó. Não sei porque que é na primeira coisa que eu vi. Mas eu tô trocando aqui. Eu não sei se eu vou continuar, não. Só que eu já troquei uns quatro aqui, ó. Tá dando tudo diferença, gente. Então, sei lá. Talvez a diferença aqui não afete tanto, afete só na potência do som, que não me parece ser, porque tá bem potente. Eu vou ver. Eu vou seguir aqui, trocando os que eu vi aqui. Eu vi alguns que estavam mais queimadinhos aqui. Né? A princípio eu vou seguir aqui. Vamos ver. Já troquei esse. Já troquei esse ali. Já troquei esse. Tem mais dois aqui que eu tava pretendendo trocar. E agora eu vou trocar. Não sei, viu? Se eu tiver todos esses capacitores, eu vou trocando. Agora que eu já sei o defeito. O defeito é isso aqui, ó. Esse fio tá solto. É que ele tava certinho ali, coladinho. E eu, quando eu tenho uma checagem inicial, eu olhei eles. Só que ele devia tá com salda fria. E agora ele terminou de arrebentar. E o outro branquinho, ó. Que é do canal que tá funcionando. Ele vai arrebentar também, porque ele tá bem fininho. Uma das primeiras que eu mexi foi eles. Mas já funcionou. Eu tô com fone aqui, eu acabei de testar. O áudio ficou bom. Vamos ver. Eu vou seguir recapiando essa placa aqui do toca-fita. Pelo menos o do rádio, não sei se eu vou seguir. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aí. Eu também, vai depender do meu ânimo agora, né? E agora que ela já tá solta, o meu problema maior era soltá-la. E agora eu já soltei. O acesso tá difícil? Tá difícil. Mas eu ainda tô conseguindo. Vai depender mais da minha força de vontade. Vamos ver se eu recapeio ela toda. Eu tô fazendo um a um e ouvindo. Foi essa tática. Por isso que eu descobri ele agora. Eu olhei e falei, ué, peraí. Aí quando eu vi, tava solto. Que coisa, hein? E já tinha acontecido isso no outro sound também. É, vamos ver. É muito fininho esse fio, né? Eles tinham que colocar o maior. Vou ver se afeta os dois toca-fitas. Um aqui, que esse aqui já funcionou. Eu acho que é o dos dois, porque o efeito é igual nos dois. Vamos lá. Pois é, pessoal. Aqui o problema é diferente. Esse aqui, mesmo problema. Esse daqui, a solda fria era esse aqui. Tava solda fria e depois até soltou. Beleza. Eu achei até que esse outro era do outro. Mas não, acho que eles eram da gravação. Nem mexi ainda no resto do recape aqui. Nem sei como que vai fazer. Se eu vou avançar ou não. Por quê? Porque eu testei esse achando que ia funcionar. Não funcionou. Eles são independentes, é lógico. Mas eu achei que estaria por aqui. Aí olhando de onde que sai o fio. Vamos acompanhar. Esse fio daqui. Tá vendo? Esse aqui. É esse aqui, no final da história. Ele vem pra cá. Vem um daqui. Vem esse daqui e daqui. E eles caem aqui. Se olhar, se você seguir, ele vem pra cá. Ele vem daqui. Vem pra cá. Tá pra trás aqui. Vem aqui pra trás. Sobe. Se vocês olharem aqui, tá aqui. Vem aqui. Beleza. Só que esse aqui. Vamos acompanhar. Ele é mais difícil. Ele vem por aqui. Deixa eu ver onde eu acho ele. Aqui. Ele aqui. Ele é esse. Ele vai seguindo por aqui. Olha ele ali. Aqui. Onde ele sobe? Ele é esse aqui. Tá vendo? Que já fica o vermelho e o branco. Ele sobe. Vamos ver se a gente consegue. Opa. Pera aí. Tem coisa caindo aqui. Vamos ver se a gente consegue olhar. Ah. Tem um conector aqui. Ele vira esse conector. Tá vendo? Ele vira esse conector. Se você olhar aqui embaixo desse conector. Tá um bando de solda fria aqui. Eu não sei. Já foi mexido também. Já foi mexido. Não sei nem se foi soldado direito isso. Mas ó. Tem solda fria aqui. Tá até mole aqui. Acho que é esse que eu tô mexendo. Então. Esse cara aqui. Acho que é um grande agravante aqui. Solda fria também. Eita. Vamos ver. Vou tentar aqui. Vamos ver. Vamos tentar melhorar essa solda. Vamos ver se ele volta. Porque conforme for eu matei o problema. E o recap vai ser só um extra. Vamos ver. Pois é. Voltando aqui. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Lembra daquele transistor ali? Tô achando que tudo desemboca nele, viu? Tem que analisar isso aqui. Não é solda fria aqui. Aqui. Provavelmente mexeram. Soldaram. Sei lá o que fizeram. Mas aparentemente não é. Ou é. Não. Aparentemente não é. Né? E... Deixa eu ver. Não. É o capacitor ligado ou não? Eu refiz aqui. Continua a mesma coisa. Não vai dar pra mexer nisso assim. Até mesmo porque tem essa gambiarra aqui que eu não sei o que que é. E me parece o que que acontece. Se você olhar ali, tem ainda o transistor original. Não sei se dá pra ver. Vamos ver se acha aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar ele. Tem um transistor aqui. Tem aqui esse transistor. E lá embaixo tem o transistor dele. Eu acho que é o seguinte. O acesso a tirar isso daqui não é fácil. Eu sei. E desmontar tudo aqui não é fácil. É mais difícil do que a outra sound machine. Apesar de ter mais espaço. Porque eles fragmentaram a placa. Lá que era uma placa só com três setores. E era visível a divisão na própria placa. Era uma placa só. Você puxava uma. Você fazia o seu serviço todo em uma placa. Aqui são várias. Então eu acho que fica mais difícil o acesso. Olha aqui. O que eu tô tendo que fazer? Sem bancada. A bancada é meu colo. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou focar nesse aqui. Eu vou fazer o recap de tudo que eu tô conseguindo fazer. Pra deixar bonito. Aparentemente esse cara daqui tá funcional. Aparentemente tá funcional. Então vamos ver. Pode ser até que seja esse. Esse aqui. Tá vendo? Não sabemos também. Pensando em tirar ele. Tô achando que isso daqui é um... Não sei. Não dá pra saber. Sem o circuito não dá pra saber. Então o que que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui. Esse lado aqui tá ótimo. O som dele é fenomenal. O som desse daqui não é tão bom. Mas esse aqui é fenomenal. O que que eu fiz? Eu vou recapiar. E vou deixar pelo menos esse cara pronto. Não vou fechar. Não vou dar como concluir esse projeto. Não sei quando a gente vai voltar nele. Mas eu acho que vai... Vou dar um tempinho, tá? Vou deixar um tempinho. Pra gente recobrar as forças. Deixa eu desligar aqui da tomada. Antes que queira. É... E eu vou tentar achar o... O manual dele. Pra gente ver o que que é essa gambiarra que foi feita aqui. Porque eles fizeram isso daqui. E deixaram o original lá. Tá? Tá o velho. Com defeito. E esse aqui. Então provavelmente queimou o transistor lá. Eles... Pra não abrir aqui. Eles colocaram esse daqui. E funcionou. Sei lá. Qual que foi a ideia deles. Mas eu vou arrumar esse lado. Vou deixar recapiado tudo. Esse a gente vai... Eu vou bolar aqui. Eu vou descobrir como atirar isso daqui. Pra gente trabalhar. Porque daí o que que acontece? Essa parte daqui. Já não mexe mais. Deixa ela lá no fundo. E não se mexe mais nela. Essa daqui. Aí eu vou ter que entender. Porque tem um rádio ali também. Eu não sei nem se eu for mexer. Eu vou recapiar o rádio. Mas se eu conseguir tirar isso daqui. Eu recapiei o rádio também. Né? Bora lá. Vamos ver aqui. Eu vou seguir aqui recapiando esse aqui. E vamos ver como vai ficar. Boas. Terminado aqui. O recap. Várias horas aqui de recap. Quase terminado. Faltou esse aqui. Eu não tenho. Vou ter que mandar pedir. 3. 3.300. No mínimo de 16 volts. O restante eu achei que eu não tivesse. E eu tinha aqui. Eu tenho um estoque ali de bastante coisa. Que eu nem sei quanto que eu tenho ali. Mas vamos ver aqui como ficou. É só chato mesmo. Aqui ó. Todo recap. Todos. 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 E eu vou comentar uma coisa aqui. É. O controle de qualidade. Devia ser uma porcaria daquela época. Né? Porque. Um dos capacitores aqui. Tá com a perninha negativa. Porém. Na placa. Fala que era pra estar positiva. Certo? Quando eu tirei o capacitor. Eu olhei. Ele tava marcando negativo. A perna. Que tava conectada. Eu sempre tô tomando como base o negativo. Pra poder de soldar e soldar. Eu tô fazendo um a um. De soldo e soldo. Então eu não tô confiando na placa. Porque eu acho que eu já tive o mesmo problema na outra placa. Do outro sound machine. Tinha coisas que tava na placa. Falando que era positivo. Mas estava soldado negativo. De duas. Uma. A placa. E foi. O silk da placa tá errado. Que aí eu não sei te dizer. Ou quem soldou isso daqui. Porque era um processo manual. Era. Foi. Soldou errado. E esse daqui. Sei lá. Vai ver. Até que algum problema que dá nele. É decorrência disso. Aqui por exemplo. Qualidade controlada por Dulce. Mas não quer dizer nada. E aqui foi controlada por Rosa. Aqui também não quer dizer nada. Então a Dulce e a rosa. Pelo menos acho que dessas caixinhas aqui. Acho que foi delas. O resto a gente não dá pra saber de quem que é a qualidade. Mas o fato é que... Um capacitor só tá. Um capacitor. Estava marcando. Perninha negativa. Porém. Quando eu olhei o silk na placa. Estava. O silk da placa. Informava que deveria ser positiva. Eu não mudei. Eu deixei negativo do jeito que está. Porque não tenho esquema. Não tenho nada. Não vou inventar moda. Já tinha acontecido isso naquele. Eu já tinha visto que um deles. Também estava assim. Invertido. Eu soldei como estava. Então. Não vou mudar isso. Não tenho esquema. Então agora. O que eu percebi aqui. Eu não vou... Já funcionou. Porque eu estou testando. A cada lote de capacitores. Eu testo. Eu ligo e testo. E está funcionando muito bem. Então. O que eu posso dizer aqui. Sem esquema. Eu percebi que essa daqui. É o... É uma placa. Desse aparelho aqui. Do que grava. Ele toca e grava. E essa daqui de baixo. Aqui. É só desse aqui. Então temos dois circuitos independentes. Poderia ser mais inteligente. Não sei como eles iam resolver isso. Mas então tem que ter dois players. Na verdade são dois toca-fita dentro de um. Como fazer para compactar um dentro de um. Não sei o que te dizer. Então deveria ser mais inteligente. Eu acho que dava para colocar no mesmo circuito. Ora. Se eles fizessem um circuito de... Vamos elucubrar aqui. Enquanto esse daqui está gravando. A entrada vem por aqui. Alguma coisa eles teriam que encontrar. O som vem. O som sai por esse. E entra aqui na gravação dele. Deveria ter só um circuito de gravação. E o mesmo de play para os dois. Por que que acontece? Você não toca os dois juntos. Você só toca um ou outro. E tem o continuous play nesse daqui também. Inclusive é o continuous play. Quando você deixa a fita play aqui. Quando essa daqui termina. Ela já começa a tocar essa daqui. É caso você quisesse tocar duas fitas ao mesmo tempo. Quase um auto-reverse. Ao contrário. Auto-reverse de pobre. Mas era assim. Então dava para fazer um circuito só. Tanto é que o som desse daqui está muito bom. Está excelente. O som desse daqui está perfeito. O som desse circuito aqui. Que é esse. Que é o que grava e toca. Está lindo. O som desse daqui está mesmo. Com um lado só. Porque ele está tocando com um lado só. E o outro está bem baixinho. Como estava esse aqui. Mas esse daqui era só um mau contato aqui. Era só um fio que estava solto. Estava com solda fria. Agora esse aqui não. Esse aqui é esse circuito que a gente já viu ali. Viu aqui. Então eu estou achando até que aquele transistor é um desses aqui. Está vendo que foi trocado. Está vendo? Esse aqui foi trocado. Deve ser o mesmo circuito. E deve ter sido trocado. E não foi trocado. Ele está aqui por fora. Porque ele... Provavelmente o original dele ainda está aqui dentro. Porque é difícil tirar isso daqui. Isso daqui acho que nunca foi tirado. É difícil mesmo tirar. É difícil mexer em tudo nesse daqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse aqui com muita cautela. Vai ser o próximo vídeo. A gente vai arrumar esse toca-fita daqui. Esse toca-fita ele toca, porém só sai de um lado. Então a gente vai arrumar essa placa daqui. Essa eu estou supondo que é o toca-fita desse. É um circuito desse. Eu supondo não. Porque fazendo o que eu já mostrei no vídeo anterior. O cabo vem por aqui. Ele sai aqui. Desemboca aqui. Então o áudio que está vindo daqui do cabeçote está vindo para cá. A partir daqui ele processa e faz a jogada dele para que esse som saia daí. Então eu acho que esse cara daqui é o outro player. Esse é um player e esse daqui é outro player. Eu não tenho... Nem acho na internet o esquema desse. Tem sites aí obscuros que falam que vende. Mas eu nem vou arriscar nisso porque... Você manda o dinheiro e o cara não te manda? Não sei. Vamos ver. Eu vou tentar ver com o osciloscópio. Vai ser mais bem preparado o outro. Então, por enquanto, está dando certo. A gente já conseguiu arrumar. Achamos o defeito. Eu achei que não tinha defeito nenhum. Eu comecei esse vídeo pensando que eu ia só fechar ele. Essa era a minha ideia. Era só tocar, dar play, olhar, limpar cabeçote. Ouvir o áudio, ver se estava tudo bem e boa. Eu acho que eu ouvi o som desse daqui antes. Eu só toquei por ele. Eu achei que estava tudo bem. Então, como teve a solda fria nesse inteirinho que também comprometeu o som desse, aí eu comecei a investigar. Achei até que ia resolver, não resolveu. Resolveu só o desse, mas não resolveu o desse. Porque são circuitos independentes. Agora a gente vai ter que resolver o desse aqui. Então, era um vídeo despretensioso. Eu achei que eu ia fechar agora. Não vai fechar. Vai ter mais uma continuação. Quem sabe até mais. E agora o próximo passo é descobrir como eu vou tirar isso daqui sem comprometer. Porque o rádio aqui é tudo amarrado. Se eu mexer aqui e solto o fio, aquele fio lá, meu, é difícil. Esse daqui vai ter que ser com muita calma. Esse daqui foi com calma, mas foi igual mais ou menos daquele. Eu pude, depois que eu peguei o jeito, eu fui virando a placa aqui sem medo de ser feliz. Eu vi que era mais seguro. Não, não. A placa é de excelente qualidade. Eu não vou falar que nenhuma trilha danificou, porque danificou uma, mas foi por conta de negligência minha. Eu já estava cansado. E aí, quando eu estava chegando perto do fim, faltavam cinco capacitores. Eu fui fazer meio que rápido. Uma trilhinha aqui, uma ilha, ela arrebentou. Mas é bem pequenininha, ela está bem perto da trilha. Então, deu para soldar o capacitor. Eu já testei. Está funcional. Então, esse lado aqui, 100% funcional. Então, por agora, vamos fechando esse vídeo. Vou só mostrar aqui. Esses são os capacitores aqui que foram. Só falta aquele de R$3.300. Eu vou pedir. Vou até deixar alguns aqui. Para cá. Eu tenho vários aqui. Então, vou encher lá meu estoque. Vou colocar uns de R$3.300 aqui. Aqui, quando eu falei aqui, essa notação aqui, M, ela é... Eu já tinha falado, né, antes. A notação, acho que é o termo que eu não queria, não soube falar. Essa notação deve ser antiga. Pelo que eu vi, o pessoal fala que é mais antiga. Então, é a mesma do outro Philips lá. Eu já tinha até reportado isso no outro vídeo. Mas eu esqueci, já faz dois anos. Esse M aqui significa 20%. Ele pode ter até 20%, acho que, aqui, da voltagem. Então, eu até tive um problema naquele ali, que foi 20%. Era um de 50 volts, era um de 63 volts. Eu poderia colocar 50.4. Eu coloquei um de 50, né? Ficou 0.4 aí. Mas acho que não é um problema. O 0.4 não será um problema. Em um dos capacitores lá. E aqui, eu achei também que eu ia... Tem um de 2.2 microfarad, que é 63 também. E eu achei que, no primeiro momento, não tinha. Eu olhei aqui, eu achei um de 50. Não, na verdade, eu não achei nenhum. Eu achei de 16 volts, então não ia dar. Mas aí, fuçando melhor aqui, eu achei aqui separadinho, numa das separações ali, eu achei dois de 250 volts. É um pouquinho maior, mas deu. Então, eu coloquei lá, em vez de 63, eu coloquei dois de 2.2 a 250 volts. Então, está coberto também. Então, está quase tudo pronto. Só faltou esse aqui. Se esse daqui terminasse, tivesse terminado, eu já teria terminado agora, hoje, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Não vou fechar esse vídeo agora, não. Então, antes de fechar esse vídeo, eu vou comprar esse daqui. Provavelmente deve demorar. É domingo, é sábado agora. Provavelmente, no meio da semana, no começo da semana, o meio da semana chega. E aí, eu já aproveito e já gravo. Eu já soldo. E eu faço um vídeo com ele tocando. Então, o próximo vídeo, o próximo corte, provavelmente já vai ter passado esses dias. Eu faço um vídeo com ele tocando. Esse cara aqui. Esse também vai estar tocando, mas vai estar tocando com som ruim. Mas esse cara aqui vai estar tocando com som muito bom. Até mesmo porque todos os capacitores estão trocados. Só um detalhe. Todos estão com muita diferença. Ele está tocando. O som dele está potente. Mas eu já tinha visto que o som dele não estava tão potente quanto o daquele. Que é menos potente do que esse, naturalmente. Mas como aquele lá está novinho, está todo recapiado, está tudo lindo. Quando o som dele é contra esse daqui. Se esse daqui tiver capenga, aquele vai ficar melhor. Só que agora não vai. Agora não tem. E esse daqui é mais potente. Então, com o capacitor ali, com esses capacitores novos aqui, o som dele estava mais ou menos, estava um pouco inferior daquele. Mas eu tenho certeza que quando eu montar esse daqui agora de volta, o som... Só o fato do jeito que já está aqui, sem mexer no rádio, sem mexer em nada. Só o desse rádio daqui, só o desse toca-fita aqui já vai ter mudado. O som já vai ter melhorado e é isso aí. Então, vamos deixar assim por enquanto. Então, depois a gente, no próximo corte a gente já vai estar com o rádio bom aí. Boa! Boa, pessoal! Se passaram aqui quase... É, uma semana, porque eu gravei o último vídeo que vocês viram. O último corte foi um sábado atrás. E... Porque eu falei que faltou, né? Faltou um capacitor aqui. Esse capacitor estava bem... O valor dele estava bem alterado. A gente... Eu esperei... Eu pedi, né? Eu tinha todos os outros, eu tinha. Foram todos no valor de voltagem ou igual ou superior. A maioria tudo superior, tá? Eu deixei aí. Então, são capacitores os mais novos, melhores. É difícil. Esse daqui é... É tão difícil quanto aquele outro ali, apesar de ele ser mais modular. Ele só é mais modular, mas ele é difícil de mexer. Mas eu já peguei o jeito, pelo menos dessa parte aqui, desse toca-fita. Desse toca-fita, na verdade, fica aqui. Aquele circuito que vocês viram no vídeo anterior é do toca-fita dali. Esse daqui, que tem um probleminha aqui, ó. Que tem um... Se vocês olharem aqui, ó. Tem ali um... Uma gambiarra ali, ó. Justamente esse cara aqui. É uma gambiarra. É um transistor que está virado pra cá. Provavelmente, ainda o transistor defeituoso está lá em cima. Eu estou achando que é o seguinte. O transistor... Esse transistor é alguma coisa de saída de som. Então, ele queimou um lado e os caras fizeram uma adaptação com outro transistor. Sei lá, pra funcionar. Não sei. Não dá pra entender isso aqui. Acho que é difícil abrir dessa ponta aqui também. Por cima, eles deixaram por baixo. Eu não sei que gambiarra eles fizeram. Eu não tenho o esquema desse aparelho. Se vocês tiverem, deixa aí. Deixa nos comentários aí. Se vocês souberem alguma coisa sobre esse tipo, esse transistor, se ele é um problema conhecido dessa máquina, desse tipo de máquina. Deixa aí. Bota até o que transistor é esse, que eu já vou comprar ele. Ou o equivalente e já troco. Porque isso não vai ficar assim. Isso é uma gambiarra. Eu tenho quase certeza que o defeito vem dali. Então, o que acontece? Esse lado aqui funciona. E os dois funcionam no áudio. Um estava com o áudio só de um lado e baixo. E o outro estava com o áudio só de um lado. Esse daqui era o mau contato, vocês viram aí no vídeo. Soldei, troquei todos os capacitores, o áudio. Meu, depois que eu também troquei todos os capacitores. Então, o baixo, ele estava com som baixo. Igual daquele ali, mais ou menos. Aquele Philips que vocês já viram. O som estava baixo. Ficou muito mais potente. Eu vou mostrar, tanto é que eu vou mostrar agora para vocês. Vai dar direito autoral, mas tá bom. É por uma boa causa aqui. Vamos lá. Esse daqui é o lado que está com defeito. Ó. Está indo com esse chiadinho, porque ele está todo aberto. Não está com isolamento. Quando a gente fechar, isso some. Ó. Baixo. Então, o som está bom, ó. Bom não está, né? Ó. Só está de um lado, ó. O outro lado está bem baixinho. Quando você bota no fone de ouvido, você ouve. Mas aqui, ó. No mono, ele junta os canais e aí volta a sair. Mas, ó. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Deixa no estéreo, ó. Um lado só. O outro não. Ok. Vou voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Agora, olha a diferença. Não mexi no volume, não mexi em nada. Ele vai ficar meio chiado aqui, mas está bom, tá? Vamos lá. Já deu para perceber a diferença, né? Troca de capacitores e... Tem algo errado nesse cara aqui. Esse aparelho, esse circuito que eu troquei, é... Todos os capacitores eu mexi é relativo a esse rádio, esse toca-fita, pelo que eu percebi. Tá? Então... Que é o gravador também. Esse daqui tem o outro circuito à parte, que é esse aqui, ó. Onde está esse transistor. A princípio eu vou trocar só os capacitores e a gente vai ver se resolve, tá? E... Depois a gente vai trocar o capacitor também. Vamos por partes, né? Então vamos trocar os capacitores. Funcionou? Beleza. A gente não mexe porque provavelmente esse transistor foi uma correção, uma... Alguém arrumou para alguma coisa. Ficou feio, ficou feio. Mas talvez eu não mexa. Mas eu estou com quase certeza que ele está com defeito ainda. Então, é isso. Ó. Olha aqui, ó. Está bem baixinho e o som dele é muito mais alto que o outro. Por isso que eu falei. Esse rádio daqui, ele é muito mais potente do que aquele. Do que o Philips Sound Machine. Eu lembro porque na época eu era rato de loja e de revista de som. Eu ficava olhando a especificação de todos. Eu sabia potência. Eu sabia de todo mundo. Esse daqui era duas vezes maior que aquele. E, ó. Se eu colocar metade desse, acho que é o que é total daquele. Não sei se a caixa aguenta, né? A caixa também não é de boa qualidade, talvez, né? Mas é isso. Aqui. Aqui. Parar aqui que já deu a direito autoral. Então, vamos deixando aqui. Acho que agora é só mesmo tentar ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Vou tentar procurar um esquema do rádio para entender um pouquinho. Mas, num primeiro momento, não precisa nem de esquema. Eu vou trocar os capacitores. Vai ser difícil só abrir isso aqui. A mais dificuldade maior vai ser tirar essa placa daqui. E a do rádio também. A do rádio é separadinha. Aqui em cima, ó. O rádio está aqui. E o outro toca-fita está aqui embaixo. Também, ó. Se você olhar aqui, ó. Tem uns detalhes bem interessantes nesse Philips aqui. Que o outro, para arrumar a flutuação do motor, né? Para arrumar a regulagem de velocidade do motor. É no motor. Esse daqui também tem no motor. Mas a Philips, dessa vez, acho que pela dificuldade do rádio, dele ser muito grande, eles colocaram aqui. O primeiro trimpote é o da esquerda e o último trimpote é o da direita, de velocidade. Os do meio, eu não lembro o que é. Não sei o que é. Mas eu já ajustei a flutuação por aí. Nisso, eles acertaram, né? Dá para ver que é modular, porque os pinos são todos removíveis. Vamos ter que entender só como a gente vai tirar isso, né? O rádio aqui, ó. E o toca-fita, eu acho que o toca-fita aqui embaixo. Então, é isso aí. Acho que agora é trabalhar nisso aqui. Próximos passos, ó. São poucos capacitores, ó. Bem pouquinho mesmo. Então, acho que a maior parte foi ali mesmo. Tem um grande ali, eu não sei o que é. Mas vamos trocar tudo, então. Só para tirar isso daí. Mas a dificuldade vai ser desmontar agora essa outra parte. Esse lado aqui não mexo mais. Até a parte lá de trás daquele... A não ser que tenha um problema lá naquele cara lá. Duvido. Duvido que tenha. Não tem, não. O problema acho que é só aqui mesmo. E eu estou no chutômetro, tá? Sem esquema, eu já vou direto no transistor. Tenho certeza que se mexer nele e trocar, ele volta a funcionar tudo. E o som é bem mais baixo, né? Está errado. Então, acho que aquele transistor, se for um transistor de amplificador, alguma coisa assim, está explicado. O som está muito baixo. Geralmente, um dos lados é um pouquinho mais baixo mesmo. Tanto no Philips, quanto naquele Sony. O double daquele Sony. Meu irmão tinha um double daquele Sony. A versão double dele. Também era o dobro da potência, né? Era duas vezes a potência desse. O som era mais encorpado. De todos, é o melhor som. É o CFS 300, se não me engano. É o SBS. Esse daqui é 3 mil. Aquele acho que é 300. O double dele. Então, a potência daquele... Ele dá de um milhão a zero. Nesse e nos Philips. O Sony do... O double do Sony daquele cara lá, o som é melhor do que esse. Tem amplificador de três faixas. Esse daqui tem cinco. Cinco... Cinco faixas daqui de amplificador, né? Lá é três. É igual esse daqui da... Equalizador gráfico aqui de três faixas. Igualzinho desse meu Sony. E... É aqui, ó. Acho que agora vai ser trabalhar isso aqui. Esse vai ser o grande desafio. Não sei nem quando sai outro vídeo, hein? Tá demorando, né? Porque eu tô pegando... Na verdade, eu tô pegando coragem. Já peguei coragem, né? Então, já... Vamos ver se o próximo... Talvez o próximo vídeo ainda seja na sequência desse. Eu espero que sim. Acho que vai ser um pouco mais difícil, porque eu vou estudar agora o... Vou tentar procurar na internet o esquema. E vou tentar estudar o que pode ser aqui. Vai ser um período um pouco mais demorado. Mas nem muito. Não vou esperar um ano que nem foi desse vídeo aqui. Mas esse daqui já resolvemos um problema, então. Esse daqui tá perfeito. Esse rádio aqui tá perfeito. Precisamos arrumar esse. Na hora que arrumar esse, acabou tudo. É bem pouquinho... Capacitor, então não vai ser o nosso problema. O problema maior vai ser removido daqui. Aí fazer a limpeza final e partir pro abraço. Acho que deixou ele bonito. Não sei se eu vou ficar com ele ou se eu vou vender. As pessoas sempre me perguntam sobre esse Philips aqui. Já me fizeram várias sobre esse aqui. Sempre vem gente me pedindo... Oferta, fazendo oferta por causa do vídeo que eu fiz aí. Pode ser que um dia eu venda, mas hoje não. Não tenho interesse nenhum. Esse Philips ali, eu sempre quis ter ele. Mais do que o Double, pra falar a verdade. O Double aqui eu comprei só porque, sei lá. Eu achei que ia ser fácil. Quando eu vi o anúncio desde aqui, falando que tava tudo bom, tinha um probleminha ou outro aqui. Realmente, é pequeno. Mas um problema pequeno pra esses rádios velhos aqui é grande. Então, vamos deixar aqui. Próximo vídeo aí, a gente já entra nesse rádio aqui e no recap final. Então, se vocês gostaram aqui desse tipo de conteúdo, deixa um like aí. Porque eu sei que... Eu sempre tô olhando os vídeos que estão seguindo melhor. Eu sempre tento seguir uma sequência ali, mas eu gosto de todos, o conteúdo. Então, uns eu vou dar mais foco, outros eu vou dar menos, talvez. Mas é isso aí. Tá? Vamos ver se a gente conclui esse projeto aqui. Tá... Tá no meio do caminho. Não vou falar nem que tá... Tá no final, mas eu achei que era o final. Achei que esse vídeo ia ser o final. Mas não é, não. Ainda tem um caminho a percorrer. Tá no meio do caminho. Mas vamos lá. Acho que vai dar bom. Boa. Falou. Tchau. Tchau.